Música Eu estava em uma exibição de fogos de artifício E minha filha e eu testemunhamos uma orbe branca interagindo com o drone Nunca vi luz de aviação no orbe branco Mas minha filha é autista E eu estava ficando nervosa Então eu disse a ela que acho que vi uma luz verde para acalmá-la Olha, está chegando a ela novamente Ok, o que é isso? Por que ele vai para a minha filha? Por que ele vai para a minha filha? O que é isso? Não sei É a drone nexta a ela Vamos ver se a drone está na frente Eu quero ir Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 O que você está fazendo? Vou perguntar o que está fazendo a sua hora. Eu não sei, Morgan, o que você quer fazer? Eu acho que eu só vi a luz verde. Algo muito estranho foi filmado no céu noturno de Praga esta noite, dia 6 de agosto de 2023. Amém. Não conseguimos maiores informações ou detalhes desse avistamento ocorrido na Flórida. Estou aqui em La Flórida. Everybody knows it, don't act like you know it. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Este OVNI eu vi acima das nuvens, quando finalmente liguei minha câmera, ele havia desaparecido nas nuvens. Aqui foi a luz. Por um curto período de tempo ainda estava claro nas nuvens, antes de desaparecer. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL